Bom, gente, então a ideia que a gente vai falar hoje, é... Hoje é a penúltima aula teórica desse curso, certo? Exceções. Na sexta-feira da semana que vem, vai ser a última aula teórica, que é a parte de interface gráfica com o usuário. Então, a partir de meio-dia, agora, quando terminar essa aula, vocês já podem começar a discutir os projetos de vocês. Olhem lá no cronograma, vocês vão ver que... Já vai começar a contar o tempo do projeto a partir de sexta-feira que vem. Então, tem pouco mais de um mês para desenvolver os projetos, certo? Bom, então, vamos discutir hoje essa ideia de exceções. Então, a intenção da gente é tornar o nosso sistema mais robusto, certo? Então, a aplicação da gente hoje, ela pode não funcionar de forma adequada se eu tentar usar a nossa aplicação, sei lá, tentando quebrar ela, passar valores inválidos nos parâmetros, algo do tipo. Então, o que a gente quer é notificar e tratar situações de execução inválida que não deveriam acontecer, erros em geral, usando esse mecanismo de exceções que a linguagem Java, por exemplo, fornece para a gente. Outras linguagens de programação também têm, também implementam esse mecanismo de exceções. Vamos começar a discutir o seguinte. Considerem que a gente tem essa classe conta, certo? Vocês nunca ouviram ela, né? Pela primeira vez, você está vendo ela, é a classe conta. Só que eu não sei se vocês já tinham pensado, percebido, achado que deveriam fazer algo em relação a isso. O método debitar, do jeito que a gente programou ele, que é essa versão que está aí, ele permite que você debite um valor qualquer, independente do saldo, né? Ou seja, ele permite que o saldo fique negativo, certo? Não é isso? Como é que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar aí essa implementação, então? Ou seja, não deixar o debitar da conta um valor maior do que o saldo. Então a ideia é que não tem cheque especial essa conta, certo? Ou mesmo que tivesse, eu teria que dizer qual é esse limite também, né? Então para simplificar, vamos dizer que a gente não tem cheque especial no banco. É um tanto pobrezinho aí, certo? Que tal? Como é que a gente faria, então, para impedir esses débitos acima do limite? Está com isso lá, né? Então eu coloco aí um comando condicional, que vai fazer o quê? Só vai deixar executar o saldo, ou, desculpa, só vai deixar executar o débito, se o valor a ser debitado for menor ou igual ao saldo da conta, né? Ou seja, se tiver dinheiro na conta. O que é que vocês acham dessa solução aí? Resolveu o nosso problema? É, usuário, ou seja, quem pediu para sacar um recurso, para pagar uma conta, não vai saber se foi feito ou não o débito. Então você não está dando nenhuma sinalização para o usuário que o débito não foi executado. Pior, você não está dando nenhuma sinalização para quem chamou esse método que o débito não foi executado. Então suponha que eu vou fazer um saque no caixa eletrônico. Aí eu digitei lá meus dados, minha senha, deu ok. Aí a aplicação, ele vai chegar, vai selecionar a sua conta corrente lá, pelo número dela, chamar o método de habitar. Ora, se não aconteceu em nada de meu método de habitar e nada me foi dito, é porque deu certo, né? Aí eu vou e entrego o dinheiro para o cara. Então essa implementação aí, ela trivialmente seria problemática toda vez que eu tentasse sacar um valor acima do que eu tenho na minha conta. Eu não ia fazer o débito na conta, mas ia entregar o dinheiro para o cliente. Olha que beleza. Para o cliente, né? Mas para o banco seria o final, o final para o banco. É o final do banco, certo? Então não é suficiente simplesmente impedir a realização da operação. A gente tem que avisar isso também. A gente tem que informar, ó, não deu certo essa operação aqui. Ela falhou, por exemplo, certo? Então a ideia é essa. Quem solicitou a operação não vai ser informado. E o usuário que está usando o sistema também não. Ou seja, pode sair o dinheiro para o usuário, pode não sair o dinheiro para o usuário e se não sair o dinheiro ninguém vai dizer nada para ele. Então não está claro o que vai acontecer nessa execução aí, tá? Aí uma outra opção seria, então vamos dar uma mensagem para o usuário, né? Vamos colocar aí um system.autopind.ln e dar uma mensagem para o usuário se o débito não for executado. Qual o problema com essas aí? Isso. Então um problema é o que você está dizendo aí. Eu estou usando um código que a gente interface com o usuário na classe de negócio. Esse é o primeiro problema. Mas vai além disso, certo? Todo mundo percebeu isso? Essa classe conta é uma classe de negócio. Ela descreve uma regra de negócio da aplicação bancária. Não é uma classe de interface com o usuário, de interação com o usuário. Então não deveria ter nenhum código aí que se comunique diretamente com o usuário da aplicação. Ou para dar uma mensagem é para pedir uma informação, por exemplo. Exatamente. Ela deve ter uma... Exatamente. Outro problema é isso. Não há nenhuma garantia de que essa mensagem aqui vai sair na tela do usuário. Porque system.aut é escreva na saída padrão lá, no console. Então essa mensagem só vai ser efetiva se o usuário estiver usando a interface do modo texto. No console do Java, certo? Que é como vocês veem aí no Eclipse. No console lá da Eclipse. Se a interface for gráfica, e a gente vai ver na semana que vem como é que cria a interface gráfica, essa mensagem não vai ser dada para o usuário. O usuário não vai ver essa informação também. E tem um outro erro, um outro problema. Qual é? Que ainda é um problema que estava naquela solução anterior. A gente continua não avisando para quem chamou o método da EBITAR que ele não foi executado. Porque o débito não foi realizado. Isso continua não sendo feito. A gente não está avisando. Quem chamou o método da EBITAR tem que saber, deu certo ou não. E aí, quem chamou o método da EBITAR não sabe se deu certo ou se não deu. Ou sempre acha que deu certo. Uma maneira de checar é, o cara consulta o saldo antes, manda a EBITAR, consulta o saldo depois, por exemplo. Aí ele sabe se debitou ou não. Tudo bem. Mas a ideia é que o método da EBITAR, ele seja o mais independente possível de qualquer outra coisa. Ou seja, se ele funcionar, ótimo. Mas se ele tiver algum erro, eu deveria avisar explicitamente para quem chamou, para quem mandou executar aquele método, que tinha um erro lá dentro dele. Que a execução dele deu algum erro. Faz sentido ou não? Alguma outra... Sim, aí, resumido. Eu dou a informação para o usuário, mas não para quem chamou o método da EBITAR. Eu estou supondo que a interface com o usuário é modo texto. Eu crio uma dependência da classe conta, que é de negócio, com a forma como a interface com o usuário está implementada. Se amanhã eu quiser reusar, aproveitar a classe conta no sistema que a interface é gráfica, não vai funcionar adequadamente. Se depois de amanhã eu quiser dar manutenção na minha aplicação e mudar de interface gráfica, modo texto que é hoje. Para a interface gráfica, eu tenho que mudar a classe conta. Isso não deveria ser necessário. Eu só deveria precisar mudar classes de interface com o usuário. Tem um impacto bem menor. Ou seja, a gente está criando essa mistura, esse entrelaçamento de ir em uma mesma classe, ter código com um propósito e código com outro propósito. Como assim? Que propósitos? Interface com o usuário e regras de negócio. A gente quer separar esses propósitos aí. Beleza? Uma solução talvez é, vamos então retornar o valor booleano para dizer, deu certo ou não deu. Que tal? É, ou seja, quem chama o método debitar agora, vai receber o true ou false. True significa sim, deu erro, né? Ou não? O que é que true significa mesmo aí? Ah, não. True significa sim, deu certo, debitou. Ou seja, apesar de parecer meio óbvio, tem um nível de complicação aí que é, tem que combinar o que é que significa o tipo de retorno. Por que que true é sim, deu certo? Já que eu estou usando isso só para indicar erros. Ou seja, eu preciso entender como é que está programado, para saber o que é que significa o true e o falso. Não é tão óbvio assim não, como poderia parecer. Então gera uma complexidade a mais também. Eu resolvo aquele problema. De fato, quem chama o método debitar, vai ter uma resposta dizendo, debitou ou não. Ou seja, nesse caso aqui está implementado como? True, se debitou, se não debitou, falso. Essa é a minha resposta, certo? Como a gente já estava declarado como falso, esse else é necessário. A pergunta foi, como eu declarei e inicializei a variável resposta aqui como falso, eu nem precisava desse else, né? É verdade, não precisava não. Está aqui para deixar claro. Para deixar mais óbvio para vocês qual é a lógica, certo? E aqui a gente está seguindo aquele padrão de codificação, que é o quê? Se o método não é void, se ele retorna alguma coisa, declara uma variável resposta do tipo que ele tem que retornar. E esse algoritmo aqui vai preencher a variável resposta, o que deve ser retornado. O último comando é return é variável. É sempre uma boa dica tentar fazer isso aí. Facilita o entendimento do código. Tudo bem. Esse método aqui é relativamente simples, né? Tem poucas linhas. Para um método mais complexo, isso pode ser mais útil. Então, a gente está dando agora informação para quem chama o método. Quem chama o método, por sua vez, pode então imprimir uma mensagem lá para o usuário, lá no meio, sei lá, na interface com o usuário, dizendo assim, ó, não consegui debitar, não entrega o dinheiro, certo? Mas eu estou criando outros problemas para resolver esses aí. Resolvi os problemas, mas criei outros. Um eu já falei. Torna mais complexa a definição do método, eu preciso trabalhar com esses códigos de erro, e a utilização dele. Quem vai chamar o método de debitar, vai ter que guardar o retorno e testar, olhar para esse retorno para tomar uma decisão. E tem que ter combinado, tem que saber o que esse retorno significa. True, o que é? True deu certo, ou é true deu erro? Certo? Então, ó, dificulta eu definir o método. Não torna a causa do erro explícito também. Deu errado, sim, mas deu errado por quê? Porque eu não tinha dinheiro, que eu quero a conexão com o banco de dados, porque eu passei um valor negativo para debitar. Por que que deu erro? Eu só sei que deu erro, mas qual foi esse erro, certo? Não está explícito isso daí. E a ideia é que isso vai ficar, da maneira que a gente vai resolver, certo? Quem chama o debitar vai precisar fazer um teste. Guardar o retorno do debitar e testar. Se for true, para saber se deu certo, ou se for falso, para saber o que fazer, caso dê errado. E tem um problema ainda maior. O método de debitar era void. Então foi fácil dizer que agora ele retornou um booleano para indicar o erro. Mas e se o método de debitar não fosse void? Se ele já retornasse um valor double, por exemplo, que é o saldo resultante do debitar. Como é que eu ia indicar um erro? É retornar o mesmo saldo de antes? Isso significa que deu erro, ou significa que o cara mandou debitar zero reais? Certo? Então, usar o tipo de retorno, ou usar o retorno de um método para indicar erros, não é a forma adequada de trabalhar com isso. Porque o retorno do método é o retorno de uma computação. Não um retorno para dizer se deu erro ou se não deu. Eu estou usando um mecanismo, com um objetivo, desvirtuando esse objetivo aí. Então, o método, ou ele retorna o resultado de uma computação, de um processamento, ou ele não retorna nada. Agora eu estou dizendo que ele vai ter que retornar, além disso daí, ele vai ter que retornar dizendo se deu erro ou se não deu. Então, eu estou criando outro propósito para o retorno do método. É por isso que existe um mecanismo separado, especificamente, para indicar erros, que é o mecanismo de exceções. E é isso que a gente vai usar. Tá? Olha aqui como seria ainda pior. Então, a gente estava lá na classe Conta, é o nível lá da minha aplicação. Tem outras classes na minha aplicação. Para trabalhar com código de erro, o método deve estar lá do meu banco, que usa um repositório de contas, vocês lembram disso, não lembram? Repositório de contas é uma interface, e o banco agora usa essa interface. Ele não usa mais uma rede de contas, uma lista de contas, um banco de dados de contas. Ele usa uma interface, e o banco não se preocupa mais, se abstrai, de como as contas são armazenadas. Então, ele tem uma interface de serviços, lembra, não lembra? Beleza. Então, o que é o debitar para o banco? É, me dê o número de uma conta, me dê um valor, que eu vou procurar se essa conta existe no meu banco, e debitar esse valor nessa conta. Aí, veja o código que a gente precisou escrever e implementar, para tratar as possibilidades de erro aí. Aliás, duas possibilidades de erro, certo? Então, primeiro, debitar não é mais void, ele retorna agora um valor inteiro. O que é que não é booleano? Porque agora eu tenho possíveis, dois possíveis erros. Então, eu tenho a situação que deu certo, a que deu errado por um motivo, a que deu errado por outro motivo. São três possíveis situações. Não dá para retornar um booleano mais, só tem dois possíveis valores, tem que ser inteiro agora. E aí, o que é que significa retornar zero? A gente está vendo aqui que é zero, dois ou um retorno, né? O que é que significa retornar zero? Débito executado com sucesso, né? Porque eu tento debitar na conta, guardo o retorno aqui do booleano, se esse retorno for true, erro igual a zero. Então, ele não deu erro. Erro igual a zero, não teve erro. Débito executado com sucesso. Erro igual a um é o quê? É essa linha aqui, né? Então, é esse if aqui. Ou seja, eu chamo o método procurado do repositório, passando o número da conta, e guardo o retorno em C, na variável C. Se essa variável for nula, eu venho para esse else aqui, né? Erro igual a um é conta não encontrada. Certo? O número da conta que você informou aqui em cima, não tem uma conta com esse número no meu banco, no repositório. O que mais? E o erro número um? Aliás, esse é o erro número um, né? E o erro número dois? É quando o retorno do debitar, o booleano for falso, né? Quando esse if aqui, o booleano for falso, eu vou entrar nesse else aqui, né? Erro igual a dois. Quando é que isso vai acontecer? É, pessoal? Quando o saldo for insuficiente, né? Então, o erro igual a zero é débito executado com sucesso. Erro igual a um é conta não encontrada. Erro igual a dois é saldo insuficiente. São as três possibilidades de execução de resultado desse método. Presta atenção. Aqui, ó. Certo? Então, quem usar o debitar, vai ter que guardar o retorno do debitar e testar três opções. Mas o inteiro tem infinitos valores, né? São só esses três mesmo, tem mais algum. O que é que é mesmo zero? O que é que é mesmo um? O que é que é mesmo dois? Então, eu só tô complicando ainda mais a definição e o uso dos métodos. Percebem? Então, ó. Tudo que tá em vermelho aí, incluindo o tipo de retorno, vai subir. Quer dizer, o tipo de retorno não vai subir, vai mudar pra void, né? Mas todas as alças que estão em vermelho aí, tudo que tá marcado de vermelho, vai sumir. Quando a gente usar exceções. Então, vai simplificar bastante o uso do método. A definição do método. E vai simplificar o uso dele também. Então, ó. Toda vez que o método retorna alguma coisa, que eu preciso fazer um teste com esse retorno, é porque provavelmente é um código de erro isso daí. Mal uso de programação. Pelo menos em Java. Já que Java tem um mecanismo específico pra indicar erro, certo? Pode ser que você esteja trabalhando com a linguagem que não tem exceções. Aí você não tem pra onde correr. É o jeito. Certo? Então, ó. O repositório retornar nulo, eu acho que eu até falei isso nessa aula que eu mostrei esse método procurado. Significa que quem vai receber o retorno do procurar vai ter que fazer um teste se deu certo ou não. E isso também é um código de erro. O método procurado repositório não deve retornar nulo. Procurar é. Procure a conta. Se você achar, você retorna essa conta. Se você não achar, você vai gerar, dar um erro. Usando exceções. A gente vai já ver como é que faz isso, certo? Então, toda vez que o método retorna o valor e eu tenho que testar se esse valor é válido ou não, eu tô trabalhando com o código de erro. E em Java, não tem muita justificativa pra isso, não. Não com os interesses que a gente tem pra essa disciplina aqui. Agora, se você tá escrevendo um código que precisa de desempenho em detrimento de qualquer outro critério de qualidade, aí talvez você não queira usar exceções realmente, não. Porque você vai perder um pouco de desempenho. Então, se a gente tá falando aqui que é um sistema que vai controlar, sei lá, um dispositivo que tem que executar o mais rápido possível, você vai ter que fazer um teste. E vai ter que tomar uma decisão também, né? Porque se, por um lado, usar exceções torna mais fácil de programar, ou diminui a possibilidade de erros de programação também, que você não tenha a complexidade de raciocinar sobre esse código aqui, por exemplo, mas vai diminuir o desempenho usar exceções. Certo? Então, é uma decisão que você vai tomar em algum outro momento. Pra esta disciplina aqui, a decisão é, é muito mais importante eu ter um código fácil de entender, fácil de, portanto, já que é fácil de entender, eu consigo alterar ele mais facilmente, né? Manter esse meu código. Então, esse é o critério que sobressai a desempenho, por exemplo. Nessa disciplina. Com os objetivos que a gente tem para os projetos da gente, certo? Outra situação, outra avaliação, outra decisão, não tem problema. Mas o objetivo da gente aqui é escrever um código mais fácil de entender, mais fácil de mudar, mais fácil de reusar. Esses são os critérios que a gente elegeu como mais importantes para o tipo de desenvolvimento que a gente faz aqui. Nesta disciplina, de novo. Tranquilo? Beleza. Em outra situação, você vai tomar, eventualmente, outra decisão. Não faz mal. Então, ó, ao invés de trabalhar com código de erro, vamos usar um mecanismo específico de Java que existe em Java, que foi criado só pra isso. Pra reportar, pra indicar erros. Tá? Uma exceção, na verdade, é um objeto. Aliás, como quase tudo em Java, né? Não é programação orientando objetos? Nada mais natural que exista um objeto que representa o erro. Tá? Pra gente fazer, pra gente usar esse objeto, ou seja, pra reportar os erros que nós vamos criar, ou vamos definir, a gente vai criar classes que eram dessa classe aí, exception. Que é uma classe já pré-definida em Java, que já existe em Java, certo? Então, a gente vai criar subclasses de exception. E a gente vai fazer isso pra dois motivos, né? Um é dar informações extras sobre o erro. Então, a minha subclasses de exception, como qualquer outra classe em Java, pode ter atributos. E esses atributos vão guardar informações sobre o erro. Por exemplo, quando eu tentar fazer o débito numa conta e o saldo da conta for insuficiente, uma informação que eu poderia guardar é qual é o saldo atual da conta, né? Porque na hora de dar a mensagem do erro, eu ia dizer, ó, a sua conta não tem saldo suficiente. E o saldo dela hoje é tanto. Porque se eu vou no caixa eletrônico sacar 20 reais e diz saldo insuficiente, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o saldo da conta, né? Então, toda uma informação este que vai melhorar a usabilidade do sistema. Aí tem lá, só tem 15 reais. Beleza, eu vou tirar 10, então. Ou 15, se tiver nota de 5 no caixa eletrônico, certo? Esse é um dos motivos. Mas o motivo, provavelmente, mais importante é esse aqui, ó. aí eu poder ter uma indicação explícita de o que for o erro. Qual a causa do erro. Então, por exemplo, muitos poderiam ser levados a não criar uma classe nova. Não criar subclasses de exception. Mas usar a própria classe exception para reportar o erro. Isso é possível, tecnicamente falando. Só que o que a gente quer, na verdade, é criar uma classe para cada tipo de erro. Porque eu quero dizer o seguinte, não é deu erro, não. É deu erro chamado saldo insuficiente exception, por exemplo. Então, eu já sei que aquele erro só aconteceu porque o saldo está insuficiente. Eu já identifico exatamente o que aconteceu. E isso vai permitir que eu tome atitudes diferentes dependendo do tipo do erro. Então, se for saldo insuficiente, eu posso, por exemplo, sei lá, mandar um e-mail para o gerente da conta daquele cara lá dizer o seguinte, oferece um cheque especial para esse cliente. Ou avalia, né, se ele pode ter um cheque especial, talvez. Então, um candidato vai ter um cheque especial. Você está precisando de mais dinheiro do que ele tem. Por exemplo, estou inventando isso agora. Já se a operação for conta não encontrada, o que pode ter acontecido? Pera aí. Se o cara vai no caixa eletrônico fazer um saque, ele não informa o número da conta dele. Ele passa o cartão, né? Se uma operação como essa der o erro conta não encontrada, tem algum pronto aqui no sistema. Ou o cartão do cara é falso, ou então o sistema mudou o número da conta, ou essa conta sumiu do banco. Ops! Pode tomar alguma atitude para relacionar a segurança, capturar a imagem da câmara do caixa eletrônico de quem está fazendo o saque, já mandar para o setor de segurança do banco, sei lá. Mandar um e-mail para o setor de segurança do banco, informado ou corrido. E assim vai. Agora, se é uma operação de transferência só, que eu estou tirando da minha conta e botando numa outra, e o erro que deu de conta não encontrada foi porque a outra não foi encontrada, aí pode aparecer só uma mensagem para os usuários dizendo o seguinte, ó, a conta de destino da transferência não foi encontrada. Confira aí os dados, o tempo de novo. Certo? Agora, a conta de origem não deveria dar nunca esse erro. Se deu, pode ter algum problema de segurança ali. Percebe que faz sentido a gente ter tipos diferentes? Isso foi um exemplo. Tá? Isso foi um exemplo. Vamos ver na prática aí como é que vai acontecer. Então, ó, antes disso, não só esses dois tipos de erro que a gente acabou de falar agora vão existir. A ideia é que podem existir N diversos tipos de erro diferentes. vários erros já são tratados como exceções por Java automaticamente. Por exemplo, se eu tentar acessar uma posição do array fora dos limites desse array, ou seja, menor que zero e maior ou igual ao tamanho do array, no array de tamanho 100 vai de zero até 99, né? Então, se eu tentar acessar a posição 100, já vai dar problema. Java já vai checar para mim isso daí. E se eu tentar fazer isso, eu não vou, na verdade, conseguir. Na hora de executar, eu não vou executar isso. Como o Java checa antes, ele vai gerar uma exceção do erro dizendo o seguinte, você tentou acessar uma posição fora dos limites do array. Array index out of bounds exception no número do erro. Se você, por exemplo, tentar fazer uma divisão lá para o zero ou alguma coisa assim, vai, eventualmente, isso vai gerar um erro também. Não estouro aritmético que tem uma exceção específica para isso. se a memória acabar, vai ter uma exceção que antes de, vai tentar alocar a memória, não tem mais memória, vai gerar uma exceção mesmo dizendo o seguinte, ó, não tem mais memória disponível. Eu não sei qual é o nome dessa exceção, não. Uma exceção que a gente viu aqui, que a gente já falou, é aquela do cast também. Na hora de compilar, é uma coisa, mas na hora de executar, Java vai checar se de fato faz sentido, ou seja, se é válido aquele cast, ou seja, se na variável que eu estou dando um cast, de fato, tem um objeto daquele tipo, né? Então, se a variável é do tipo conta e eu dei cast para a poupança, eu vou checar na hora de executar se aquela variável aponta de fato para um objeto de poupança. Se não aponta, se apontar, ótimo, vai e executa o método, então. Provavelmente, render juros, né? Agora, se naquela variável não tem um objeto de poupança, eu nem tento executar o método. Eu gero uma exceção, cast válido, invert class, cast except, se eu não me engano. Então, existe não só esse, e outras exceções já pré-definidas em Java, como, por exemplo, no pointer exception. Talvez a maioria de vocês já se reparou com essa, né? É um dos primeiros exceções que você comete em Java, é isso. Declarar uma variável e não inicializar ela com um objeto, com uma referência para um objeto e chamar o método dessa variável. Vai estar nulo lá dentro, né? Notadamente, um atributo, provavelmente, da sua classe, ao invés de uma variável, né? E no nosso caso aqui, a gente está vendo duas exceções que nós criamos na nossa aplicação. São exceções que só fazem sentido na aplicação da gente, né? E aí a gente precisa criar essas classes que herdem de exception. Vamos ver como. A primeira delas é a saldo insuficiente exception. Então, atenção. Está abreviado aqui para caber no slide. A gente não abrevia nada, não é isso? Então, eu vou definir saldo insuficiente exception. Então, aqui é só para caber no slide mais fácil. E eu estou dizendo o seguinte, além de herdem de exception, então, toda exceção em Java tem que herdem de exception, a gente está dizendo que, no caso de saldo insuficiente, eu vou guardar duas informações, que é o saldo atual da conta, que gerou a exceção, e o número dela. Então, eu quis guardar essa informação. Daqui em diante, é como o papel da classe Java, certo? Atributos, construtor e métodos. O construtor do saldo insuficiente de exception usa um super aqui. O que é mesmo esse super? É o construtor da superclasse. Ou seja, eu espero que na classe exception tenha um construtor que recebe o string. Que pelo que vocês estão vendo aí, é a mensagem. É uma mensagem, na verdade, certo? Então, a classe exception provavelmente tem um atributo chamado message. Que vai guardar o string que eu passar aqui no construtor. que é a mensagem que vai ser dada para o usuário, provavelmente. A mensagem padrão para aquele tipo de erros. Se tem um atributo chamado message, qual será a forma de eu poder pegar o valor desse atributo? Qual é o método que deve ter lá? Hein? Get message, não é não? Certo? Então, essa ideia de get set não foi uma coisa que a gente inventou, não. É um padrão de Java. Para alterar ou ler atributos, né? Então, além disso, a minha classe exception vai ter métodos get para pegar o valor do saldo e do número, por exemplo. Eu não preciso de método set, certo? Essa exceção vai ser criada para representar um erro, vai ser usada para dar uma mensagem para o usuário, ou para gravar um log, ou para mandar um e-mail, e vai deixar de existir depois. Eu não vou armazenar esse objeto aí, não. Eu posso até armazenar dados sobre o erro, tudo bem. Mas eu não vou querer alterar essa informação, não vou querer mudar o número, não. Para cada erro, eu crio um objeto novo. Beleza? Então, basta métodos get aí, por exemplo. Agora, nada impede que eu tenha uma exceção que não tenha nenhuma informação extra, então não tenha nenhum atributo. Por exemplo, a exceção conta não encontrada exception, ela não tem nenhuma informação extra, não. Ela só erra de exception e define um construtor que diz o seguinte, a mensagem padrão para essa exceção é conta não encontrada. Se você quiser, você poderia ter colocado não, eu quero botar o número da conta que não foi encontrada e dizer que de repente o cara até confere se ele digitou certo ou não, né? Sei lá. Aí você colocaria um atributo aí, número, receberia ele no construtor e insalizaria ele no construtor. Teria o método getNumero aí. Então, você que sabe o que você faz. Agora, o que a gente está dizendo é, para cada tipo de erro, uma classe de exceção. Como é que a gente vai usar então essas exceções na aplicação bancária? Veja bem. No método debitar, mudaram aí algumas coisas. A primeira delas foi, na assinatura do método, ainda na assinatura do método, antes de abrir chaves, a gente vai dizer o seguinte, o método debitar, esse método aqui, ele é público, ele não retorna nada, o nome dele é debitar, ele recebe um atributo double e ele pode levantar esse erro. Isso aqui é a assinatura do método, certo? Para a gente agora. Então, esse método debitar, ele pode gerar o erro saldo insuficiente, etc. Ou seja, quem usar o método debitar, se prepare aí. Porque ele pode gerar esse erro. Então, você está explicitamente indicando para quem usa o debitar que esse método pode não funcionar sempre. Você não quer criar um método que torne valor ou que possa criar uma geralização? Não tem nenhum problema, você vai por quê? o tipo que ele retorna. Então, você não está, veja só, a gente não está mudando nada do que vocês já aprenderam até hoje. Só um segundo, a gente está acrescentando a informação só, certo? Então, eu estou dizendo o seguinte, além do que a gente já sabia até hoje de Java, um método agora pode fazer alguma coisa a mais, que é o quê? Gerar um erro. E é assim que eu digo que um método pode gerar um erro. Diga lá, completo. Se ele jogar exceção, ele não vai retornar o valor. Não. Você quer fazer com que ele faça as duas coisas? É, tipo, não, se ele, digamos, se ele não dá, ele vai retornar o saldo, não é difícil de receber a senha também. É só o valor de saldo. Se a senha está incorreta, vai dar a exceção ser incorreta. Aí não vai retornar o dado. Sim. Aí vai dar certo isso. É isso que a gente vai fazer. Exatamente o que está programado aqui, vamos analisar o código. Vamos lá. Então, eu vou chamar o método EBITAR da conta passando um valor W, né? Se o saldo for suficiente, ótimo, eu vou lá e executo o EBITAR, saio do IF, não tenho mais nada para fazer, terminei o EBITAR. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Se tiver uma dúvida, pergunta. Deixa eu terminar a simplificação dessa pergunta depois. Vamos lá. Então, se o saldo for suficiente, vai ser como a gente sempre executou o EBITAR. Debita e acabou-se. Isso aqui tudo é o ELSE, né? Não tem mais nada para fazer. Ótimo. Agora, se o saldo não for suficiente, se o valor for maior do que o saldo, eu vou entrar no ELSE. O que o ELSE vai fazer? Declara uma variável do tipo da exceção, inicializa ela com a referência para o novo objeto, saldo, insuficiente, etc. Guardando aqueles dois valores lá que o construtor recebe, que é o saldo da conta e o número da conta que gerou o erro, né? E usa esse comando novo aqui, ó, TROW, que funciona de maneira similar ao RETURN. Então, ele retorna a partir dali, só que é um RETURN especial. É um RETURN assim, ó, para tudo. Tá aqui um resultado pra vocês, só que esse resultado aí é um erro. Não é um retorno da execução normal do método, não. Essa é a diferença. A gente tá tendo um fluxo à parte somente pra indicar erros. O RETURN, vai fazer que tá, quando der certo. Quando der errado, eu vou retornar com TROW. Eu vou lançar uma exceção. TROW é lançar em inglês, certo? Exatamente. Aí, esse método aqui para a execução dele e retorna essa exceção que foi criada aqui, esse E aqui, pra quem chamou o DEBITAR. Aí, quem recebe o DEBITAR não vai receber como se fosse um RETURN, não. Eu não vou guardar como RETURN, não. Vai receber uma informação assim, ó, para tudo aí que deu um erro, meu amigo. Tá aqui o objeto que representa o erro. É isso que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer? Calma, vamos ocupar, sem incrementar, ó. Não cheguei no final ainda, não. Tô mostrando só o DEBITAR. Vamos devagarzinho, vou dar um passo a mais aqui, ó. Lembra do método DEBITAR do banco? O método DEBITAR do banco usa o PROCURAR do repositório e usa o DEBITAR de conta, né? Vamos ver qual é o impacto disso pra esse método aí, tá? Antes disso, vamos olhar o PROCURAR do repositório, ó. No Array, por exemplo. Se eu procurar uma conta, eu vou ter que dizer um erro que eu vou poder lançar é esse. Conta não encontrada except, né? Essa é a ideia? Ao invés de retornar NULL, não, eu vou indicar aqui, ó. Para a execução, não achei a conta que você queria. Tá aqui um objeto que representa o erro. Então, como é que eu faço isso? Vou no método PROCURAR, coloco essa cláusula TRO, indicando que agora, quem usar o método PROCURAR, se prepare, porque ele pode dar um erro. Que erro? Conta não encontrada except. E aí eu vou aqui na programação e no lugar que eu retornava NULL, lá provavelmente, a gente vai simplesmente fazer TRO e passar o objeto que representa essa ação. Na maioria dos casos, a gente faz assim, não como no exemplo anterior. Não precisa... Por que a gente não precisa declarar essa variável aqui? Porque a gente não usa ela pra nada, certo? Então, na maioria dos casos que você vai ver por aí, as soluções, ele simplesmente cria o objeto e já dá o TRO na mesma linha. Eu não vou usar pra nada essa variável. Então, o TRO significa o seguinte, para a execução, tá aqui um objeto que representa o erro. Para a execução, porque deu um erro no sistema. Deu um erro na execução, tá aqui o objeto que representa o erro, certo? A gente não viu ainda o que vai acontecer com quem chamou o débito de conta e quem chamou o PROCURAR do repositório. A gente vai já ver, o debate é o seguinte, diga lá. No caso, se eu tivesse que criar um novo objeto de quê? Se eu tivesse, não. Se você quisesse, né? Não, eu não entendi, não, o que você tá perguntando, não. Vamos lá. Aqui você tá criando, aqui você tá declarando uma variável, inicializando ela e passando ela aqui no comando TRO. Toda vez que você for executar, você vai fazer isso. Não, essa variável é local, ela só existe quando o método é executado. Como é uma variável local, toda vez que eu executar o débito, vai ser criada uma variável E nova. Só que essa variável E não é usada pra nada, é isso que eu tô dizendo. Eu não acesso ela nunca, eu só inicializo ela e lanço ela. Então, eu posso, na verdade, não fazer isso e colocar o TRO direto aqui, ó. É isso que eu tô dizendo. Não precisa essa variável E. Tá? É como normalmente vocês vão achar isso pelos códigos de exemplo. TRO, NIL, OBJETO da exceção. Tá? Eu mostrei antes pra gente entender qual era a ideia e depois uma maneira mais simplificada que é normalmente como vocês vão achar por aí. Beleza? Perguntas? Tranquilo? Agora vamos ver, isso aqui é, eu sou o programador do código que gera o erro. É assim que eu faço. É assim que eu gero o erro. Agora a gente vai programar o código que usa métodos que geram o erro. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá, ó. Ó o que o método debitar de banco agora é. Lembra que ele tinha aquele monte de linha vermelha? Ele fica agora com apenas duas linhas. Presta atenção, atacar. Debitar no banco agora é o seguinte. Me dê um número e me dê um valor double que eu vou procurar no repositório a conta com esse número. Vou botar o retorno em C. e dessa conta C eu vou debitar o valor que você passou como parâmetro, certo? E você quer debitar com o banco. Sérgio, mas e se o método procurar gerar o erro conta não encontrada? Ou seja, se o número que eu passar foi de uma conta que não está no repositório. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, o debitar ele também pode levantar esses erros aqui. Saldo suficiente e conta não encontrada. Quando eu digo isso, eu automaticamente faço com que esse erro passe adiante. Então, se esse método aqui, se a execução do procurar aqui der um erro, a minha execução do debitar vai parar nessa linha, é claro, porque deu erro, e vai repassar o objeto conta não encontrada except para quem chamou o debitar de banco. Então, essa ação vai passar adiante. Eu simplesmente pare de executar. Do mesmo jeito, se não, eu achei a conta. Ou seja, se eu chegar nessa linha aqui, obrigatoriamente é porque o método procurar funcionou, então em C vai ter o objeto conta. Certo? Essa é a lógica. Então, eu só tenho que programar o caso de sucesso. O caso de erro é a exceção que vai resolver para mim. Então, se eu chegar nessa linha 2 aqui, eu sei que eu já achei a conta. Então, eu só vou debitar nela. Só que aí pode dar outro erro. Presta atenção. Só que aí pode dar outro erro, que é o quê? Esse valor aqui é maior que o saldo da conta. Se esse erro acontecer, eu vou receber uma notificação aqui para a execução nessa linha aí. E, como eu digo que eu também posso gerar esse erro, eu passo esse erro para quem me chamou. Eu, a classe banco, o objeto banco, passo esse erro para quem me chamou. Beleza? Tranquilo? Por enquanto? Claro, quem me chamou vai ter que fazer alguma coisa com esse erro, né? A gente ainda não viu a situação de que eu vou agarrar esse erro aí e imprimir uma mensagem para o usuário, por exemplo. Seria aí na classe banco que a gente varia isso? Hein? Não, né? A classe banco, ela também é uma classe de negócio. Ela não é uma classe de interface com o usuário. A ideia é que a gente tenha uma classe lá, programa, por exemplo, é assim que a gente tem feito, é assim que vocês estão sendo orientados a fazer nos exercícios, é isso? Criar uma classe programa que tem o método main. Essa, hoje, é que é a nossa classe de interface com o usuário. Essa é que dá system out, que lê do teclado, certo? que usa scan. Então, é nessa classe que teria que fazer isso. Provavelmente, vai ter uma classe programa que tem só o método main que usa a classe banco. Então, essa classe programa vai receber essa exceção. E aí, o que é que ela faz? Ela não pode mais passar adiante, não tem mais para quem passar. Ela é a última classe, vamos dizer assim. Ou a primeira, né? Dependendo do referencial aí. Então, ela vai ter que fazer o que a gente chama de tratar a exceção. Uma coisa é criar a exceção, lançar a exceção ou repassar a exceção, que é o que a gente está fazendo aqui. A outra coisa é tratar a exceção e dizer, tá bom, eu sei que aconteceu o erro, e aí, o que eu faço agora? Tá? Se a classe banco quiser simplesmente implementar uma regra de negócio, por exemplo, como se o erro que for gerado for saldo o suficiente, manda uma mensagem, um e-mail para o gerente da conta, certo? Então, eu teria que fazer isso aqui, provavelmente, uma regra de negócio. Eu teria que tratar essa exceção aqui, nesse ponto. Mas não vou fazer isso agora, não. Vou mostrar o tratamento lá no MEI. Algo similar seria feito aqui, se fosse essa a lógica do sistema. Tranquilo? Alguma pergunta, por enquanto? Beleza. Então, resumindo, para definir um método agora que levanta exceções, além do tipo de retorno do nome e dos parâmetros do método, eu vou ter agora uma lista de erros que aquele método pode gerar, pode levantar, direta ou indiretamente, nessa cláusula trouxe. Se o método, se por exemplo esse método aqui não tivesse declarado essa exceção aqui saldo o suficiente, eu ia ter um erro de compilação aí. Porque o compilador ia dizer, ó, essa linha aqui gera o erro que você não está tratando. Ou você trata, ou você repassa ele adiante. Ou você diz que levanta ele também. Certo? De duas, uma. todas as exceções levantadas no corpo de um método têm que ser declaradas na sua assinatura. Então, se esse método gera direto ou indiretamente uma exceção e não trata essa exceção, tem que declarar um troço. Não tem para onde correr. Como é que eu levanto uma exceção? Eu uso o comando troço e passo um objeto que representa aquela exceção. É assim que eu gero o erro, levanto o erro. Quando isso acontece, o fluxo de controle e o objeto que representa a exceção, vão ser passados para quem chamou o método que tem aquele troço. Então, quando eu dou esse troço aqui, quem chamou para procurar vai receber o objeto. Então, quem chamou para procurar foi esse cara aqui. Como ele não está fazendo nada, é como se essa linha toda aqui fosse equivalente a um troço daquele. Então, quem chamou deve estar vai receber de volta esse objeto também. E assim vai. Estou repassando a exceção. Normalmente, eu posso fazer isso até no máximo chegar na interface com o usuário. Porque de lá não tem para que ele passar a exceção. Aí, normalmente, se a exceção chega na interface com o usuário, o que eu posso fazer é dar uma mensagem de erro. Volte amanhã, tente novamente, ou digite o valor válido, se digita ou não dá certo, ou não tem salto suficiente, tem que sacar menos, sei lá, certo? Ou deixe de ser liso, sei lá, ou coisa assim. A exceção. Vamos já ver isso aí. Não chegou ainda lá. É incrementar o negócio. Beleza, aí a pergunta é, mas onde e como eu vou tratar as exceções? A gente só viu como é que a gente gera e passa ela para cima. Em algum lugar, eu tenho que agarrar essa exceção, segurar ela, não deixar ela ir mais para cima, até porque não vai ter mais para onde eu mandar, e tomar alguma atitude. Por exemplo, dar uma mensagem de erro, certo? Então, o que a gente vai fazer quando é que ele recontece? Isso aqui é o método main da classe programa, certo? Que usa o banco. Tem algum código aqui antes, não importa para a gente, e pode ter algum código aqui depois. E a novidade é isso aqui, tem um try aqui, abre chaves, define um bloco, abre e fecha chaves. Então a gente tem um bloco try, como a gente chama, e vários blocos catch. Isso aqui é um bloco catch. Tem o abre e o fecha chaves, certo? Tranquilo? Então, no bloco try, vou colocar os comandos que eu quero executar no meu main. Inicializar o banco, chamar métodos de banco, dentre eles, aquele método debitar que a gente acabou de ver. Então aqui estou dizendo, debite no banco, na conta, 1, 2, 3, dígito 4, 90 reais, né? Para que ele vai debitar, eu não sei. Então tem mais código antes e depois aqui. A gente está preocupado só com essa linha aí, que é o método que a gente está vendo até aqui. Beleza? Então nesse ponto aí, não tem mais para que eu lançar, relançar essa sessão. Ou melhor, nesse ponto aí, é que eu quero dizer o seguinte, se der um erro só do suficiente, vou dar uma mensagem para o usuário. Se der um erro contra o encontrado, eu vou dar uma mensagem para o usuário. Então o que eu vou fazer é, no bloco try, eu coloco os comandos que eu quero tentar executar. Try é tente, né? Em inglês. Então eu vou tentar executar. Ou seja, eu já sei que vários daqueles comandos podem não executar corretamente. Podem gerar o erro, certo? E para cada tipo de erro que aqueles comandos puderem lançar, eu vou criar um bloco cat para cada tipo de erro. Então esse aqui é o cat para o erro saldo suficiente de exception. Esse aqui é o cat para o erro conta não encontrando exception. E eu posso ter N cats aqui. Tantos, quantos erros possam existir no bloco try. Certo? O que é cat em inglês mesmo? Agarre, né? Então é isso que eu estou fazendo. Tente executar o código que está aqui no try. Se gerar algum erro, agarre ele aqui. Eu estou agarrando a exceção e estou tomando alguma atitude. O que é que eu estou fazendo com essa exceção? Eu agarro a exceção e coloco uma variável e e aqui dentro eu posso acessar via a variável e o objeto que representa a exceção. Então eu estou imprimindo a mensagem da exceção, não é isso? É ponto get message. depois eu imprimindo espaço, conta, barra, saldo, dois pontos, espaço. Aí eu imprimo o número que é a informação que tem naquela exceção, lembra? Tem um número e tem um saldo também, uma informação extra sobre o erro. Vou voltar aqui. A exceção saldo suficiente que é essa danada aí tem atributos. Então na vez que você gera esse erro você tem que informar o saldo e o número da conta que gerou o erro. Então via get saldo e via get número que está aqui embaixo você consegue acessar a informação. Olha aqui a classe que conta gerando o erro passando o saldo e o número. Certo? Então esse erro vai chegar lá em cima o banco quando der saldo suficiente vai repassar o erro adiante. Se der um erro aqui ele não faz nada ele repassa porque chamou da evitada. Aqui é quando eu estou chamando da evitada. Aí se o erro der nesse momento eu agarro o erro coloco na variável E e acesso as informações que eu bem entender na variável E aqui dentro. Então o tratamento que a gente colocou aqui para esse erro saldo suficiente foi dar uma mensagem para o usuário nada mais. Não vou mandar um e-mail não vou mandar nada. Se eu quisesse fazer alguma coisa eu poderia fazer aqui dentro. Certo? Aí vamos lá eu vou voltar um pouquinho alguma pergunta por enquanto de como fazer de como usar. Aí eu não falei que se eu quisesse tratar lá no banco eu poderia por exemplo mandar um e-mail né? ou seja eu teria que ter aqui um try-cat também teria que ter um try botar todo mundo dentro do try teria que ter um cat para saldo suficiente eu agarro a exceção aí faço o que? Mando um e-mail escrevo o código que manda um e-mail para o gerente e lanço de novo a exceção relanço a exceção dou um trono naquela variável E por exemplo porque eu ainda assim como o método não foi executado eu vou ter que dar uma mensagem de erro para o usuário certo? então eu posso ir agarrando e relançando agarrando e relançando em todas as etapas se aquela exceção for passando desde que faça sentido eu agarrar quando eu capturo quando eu agarro quando eu capturo a exceção aquilo que eu quero tomar alguma atitude em algumas situações eu consigo reverter o erro aí eu não preciso relançar em outras situações eu só tomo alguma atitude mas eu ainda assim preciso relançar para por exemplo indicar para o usuário isso não deu certo o que você queria fazer exemplo de uma situação que eu não precisaria relançar caiu a conexão com o banco de dados então alguma classe lá que provavelmente a classe repositório vai receber uma exceção que é específica de banco de dados dizendo ó, caiu a conexão com o banco de dados antes do repositório gerar uma exceção dizendo caiu o sistema volta amanhã tenta de novo mandar um e-mail para o Rapid Desk por exemplo automaticamente antes disso a própria classe repositório pode capturar essa exceção genérica aliás essa exceção específica de banco de dados que diz caiu a conexão e tentar reconectar uma, duas, três vezes por exemplo ou cinco ou dez quantas você quiser definir três é um bom número vamos dizer assim se eu reconectar beleza tenta executar o método de novo eu só vou gerar a exceção mesmo ou relançar a exceção se eu não conseguir conectar se eu não conseguir reverter o erro então tem essas situações que o tratamento de exceções pode fazer a gente corrigir o erro e tentar executar de novo só que saldo insuficiente não é uma coisa que eu consigo corrigir a não ser que o meu banco tenha a seguinte política se o cara não tem cheque especial tenta fazer um saque até cem reais além do limite ele automaticamente concede o cheque especial para o cara sei lá o cliente pode ter assinado um contrato pré-autorizando isso aí eventualmente a minha exceção saldo insuficiente poderia ter dado um eu posso agarrar ela lá na classe banco fazer essa checagem aí se eu conseguir dar o cheque especial para o cara eu dou e manda executar de novo o debitar e eu só relanço a exceção se for mais que cem reais que ele precise sei lá por exemplo tá então vai depender do código de negócio a ideia é que você sabe como usar essa funcionalidade aqui você vai usar para implementar a regra de negócio que o teu cliente quer que você implemente na solução na aplicação certo agora se o debitar ao invés de lançar saldo insuficiente lançar conta não encontrada é o código que tiver aqui dentro que vai ser executado certo então o resumo é a execução do try termina assim que uma exceção é levantada ah isso é outra coisa se esse debitar der um erro e tiver mais mil linhas aqui embaixo eu não vou executar mais nenhuma dessas linhas eu paro a execução ali e vou procurar um catch do tipo da exceção que foi lançada é como se não tivesse try catch então esse método a pergunta foi Sérgio se você não tiver colocado um catch desse tipo aqui por exemplo certo e esse método aqui pode levantar essa exceção o que é que aconteceria esse try aqui está no método M não está qualquer esse método M tem que botar aqui trouxe saldo insuficiente accept é o único jeito então quando você usa um método ou levanta diretamente essa exceção ou você tem um try um catch try catch ou você tem um throw daqui da exceção é uma coisa ou outra pode até ter as duas se você agarra só temporariamente e aqui embaixo você lança de novo ela throw é não eu agarro faço alguma coisa e lanço de volta aí eu tenho sem lanço direto e indiretamente tem que ter esse throw aqui certo? tranquilo gente? como isso aqui é o método M eu não vou conseguir mudar botar no método M um throw aí de uma exceção então eu tenho que ter o catch obrigatoriamente certo? isso que eu falei é meia verdade mas eu não vou explicar porque que é meia verdade pra gente é suficiente isso daí tranquilo gente? perguntas? então vamos lá no resumo de novo a execução do try termina sim com a exceção levantada na primeira linha que eu executar do try que der um erro as demais não vão ser executadas do try dos comandos que estão dentro do try porque eu posso ter comandos aqui antes vários comandos e comandos aqui depois vários comandos o primeiro catch de um super tipo dessa exceção que foi lançada vai ser executada e o fluxo de controle passa pra o código seguinte ao último catch ou seja pra aqui pra depois eu vou continuar executando normalmente meu método se houverem mais comandos depois se não houver nenhum catch compatível a exceção e o fluxo de controle são passados pra quem chamou o método aquilo que eu falei se isso aqui é o método M e não tiver esse catch aqui a exceção é passada pra quem chamou o M mas isso vai obrigar que o M declare troço saldo suficiente accept certo? Oi? não, se tiver no meio vai dar um erro de compilação você vai ser obrigado a fazer o catch lembra que eu falei dar um erro de compilação por que? ora, você definiu a exceção disse que aquele erro dá aquela exceção então todo mundo que usa aquele método gera aquela exceção aliás pode gerar todo mundo que usa aquele método tem que dizer duas uma ou repassa pra quem chamou ou ele diz como é que resolve aquele problema não tá pra correr disso o mecanismo de exceções também é interessante por isso força a gente a resolver os problemas que acontecem nem que seja da maneira mais simples que é dar uma mensagem pro usuário beleza, mas resolva então quando você define a exceção você tem essa garantia que é essa exceção que o seu sistema vai lidar com ela da maneira adequada ou de uma maneira que o sistema acha adequada certo? beleza? mais um motivo pra usar exceções então o resumo é esse eu tenho comandos antes tenho um try com n comandos eu posso ter n catches vários catches tem uma novidade aqui que é esse find que eu vou já explicar e eu tenho vários comandos depois então a ideia é que opcionalmente eu posso ter um bloco de comandos finally depois lá do último catch o que é que isso significa? tudo que tiver aqui dentro os comandos lá do bloco finally a ideia é que o finally vai garantir que esses comandos sempre vão ser executados independente do que aconteça aqui nos trycats certo? e eu posso usar isso com a mesma ideia daquele finalize que é o que? liberar recursos do seu sistema então por exemplo se esse comando aqui é acessar um monte de dados então você vai abrir uma conexão fazer as exceções aqui que acessam um monte de dados se der algum erro ou se não der algum erro e terminar tudo com sucesso eu quero por exemplo fechar a conexão com um monte de dados no final ou se eu abrir um arquivo pra manipular esse arquivo eu quero fechar esse arquivo e assim por diante então normalmente eu vou usar esse comando esse bloco finally pra liberar recursos em geral é o uso mas qualquer que seja se você quiser executar alguma operação independente se o try executou todo dia com sucesso ou se você teve algum erro então você programa isso dentro do finalize certo? mesmo que tenha um return aqui isso é um return eu executo primeiro o finally e depois faço o return mesmo que tenha uma exceção que não está tratada no catch eu executo o finally e depois eu lanço a exceção pra quem chamou esse método certo? então há uma garantia de que tudo que está no finally vai ser executado eu vou tentar executar ou seja se tiver um método no finally que gera uma exceção eu paro ali a execução é claro o block finally sempre vai ser executado mesmo se você terminar o try todo normal mesmo se você tiver que executar algum catch porque teve uma exceção ou se tiver uma exceção e não tem um catch compatível eu executo o finally e lanço a exceção em seguida agora se o try termina normalmente ou um catch executado eu passo o fluxo de controle pra aqui pra depois mas sempre eu executei o finally antes é claro certo? sempre eu executei o finally antes o que? perguntas pessoal? tem uma pergunta? diga lá a pergunta foi no catch o que a gente coloca aqui é como se fosse um método que recebe um parâmetro também não, mas pera lá calma lá vamos lá a dúvida foi o seguinte vamos aqui com calma ó a gente pode fazer a seguinte analogia o comando o troço funciona como um ritmo ele retorna só que sempre tem que ser um ritmo de um objeto do tipo exceção certo? ele retorna o objeto pra quem chamou esse método só que ele retorna dizendo o seguinte ó tá aqui um erro que aconteceu eu parei de executar porque deu um erro tá aqui o objeto que representa o erro no catch que você faz é dizer o seguinte se aqui em cima der algum erro desse tipo aqui pegue esse erro coloque na variável é uma referência pra esse objeto que representa esse erro que foi dado um troço em algum lugar nesse erro e execute esse comando aqui esses comandos aí esse bloco certo? é isso que vai acontecer beleza? é, aqui você pode fazer uma analogia do catch como se fosse um método que eu chamo que se eu passar um objeto do tipo só do suficiente é esse que eu vou executar se eu passar um objeto do tipo controle encontrado é esse que eu vou executar certo? se você quiser fazer essa analogia ela é bem razoável como se fosse um overloading de métodos aí né? é o método que trata a exceção só que não é um método é um bloco de comandos certo? como é que é? no caso ah, sim se eu quisesse fazer alguma repetição pra tentar conectar com o bonte de dados é isso? então vamos dizer que esse catch aqui é o do bonte de dados caiu a conexão com o bonte de dados né? aí eu colocaria aqui um while pra reconectar aí você vai depois disso se reconectou beleza, não faz nada tá? chama de novo o método original aqui em que você começou a executar pra ele começar tudo de novo já que reconectou se não dá um troll não é exceção indicando que caiu a conexão com o bonte de dados ou que não deu pra executar sei lá dependendo do que for que você estiver fazendo tá? então aqui na verdade dentro do catch é um bloco de comando java qualquer comando java você coloca aí dentro não tem nenhuma restrição não certo? então é um bloco java normal entre abre e fecha chave você coloca qualquer comando java aí não tem nenhuma restrição tranquilo pessoal? perguntas? nenhuma pergunta? mais um detalhe existem dois tipos pelo menos dois tipos de exceções em java que vale a pena a gente chamar atenção um conjunto de exceções são as verificadas que são essas que a gente acabou de definir ou seja são exceções que herdem da classe exception toda exceção que era da classe exception o compilador vai obrigar a gente a lidar com ela ou tratando agarrando um catch ou declarando na cláusula tronde dos métodos que lança essa exceção direta ou indiretamente certo? por isso que ela chama verificado o compilador vai checar isso porém tem outro conjunto de exceções que são as não checadas ou não verificadas por exemplo a exceção one time exception ela acontecia no seu programa e ninguém teve que dar catch nela o compilador não obrigou isso nem obrigou ninguém a colocar trons runtime exception certo? o compilador não obrigou isso também então na verdade aliás no pointer exception na verdade essas exceções como number formant exception também que é um erro de conversão por exemplo de string para inteiro então geraria essa exceção number formant exception essas exceções são subclasses dessa aqui run time exception então qualquer exceção que for do tipo run time exception eu não preciso colocar ela na cláusula trons o compilador não vai me obrigar a fazer isso nem vai me obrigar a botar um cat para agarrar ela porque são exceções como o nome está dizendo que só acontece em tempo de execução normalmente são exceções ligadas a erro de programação enquanto as verificáveis as checadas são exceções ligadas a erro de uso do sistema então por exemplo no pointer exception é o que você chamou o método de uma referência que ao invés de apontar para um objeto tem nul lá dentro como é que eu usando o sistema bancário vou passar nul como parâmetro vou passar um cartão de crédito que é nul como assim informa o valor informa nul não dá para fazer isso certo se tiver algum nul na sua aplicação foi o programador que errou é um erro de programação ou se tem uma ferramenta que gera código automaticamente pode ter um bug nela que gerou nulo automaticamente em algum momento mas não é o erro do usuário do sistema ou seja é o tipo de erro que não deveria nunca acontecer quando o sistema está funcionando para valer lá com o usuário é o tipo de erro que acontece quando eu estou testando o sistema na empresa ainda no desenvolvimento erros do tipo runtime erro de conversão idem e assim vai então se a gente for criar erros para recortar esse tipo de situação a gente pode até criar runtime exception isso vai fazer com que eu não polua lá o meu código fonte todo com aquela exceção até porque aquela exceção ela nunca vai acontecer para o usuário essa é a ideia é muito difícil você mesmo ter que criar um erro desse tipo muito cuidado com isso certo normalmente todo erro que você for criar vai ser um erro checado verificado subclasses de exception como a gente orientou aqui só faz sentido esse é um erro não checado se for um erro de programação basicamente é essa a lógica beleza tranquilo pessoal é assim que a banda toca outra coisa em relação a interfaces que foi o assunto da aula passada quando eu defino um serviço que é só assinatura do método ponto e vírgula o método abstrato eu também posso declarar lá essas ações que aquele serviço pode gerar erros que podem acontecer quando eu implementar aquele serviço ali então uma interface vai ter que declarar na assinatura dos métodos dela quais as exceções que aquele método pode gerar em todas as implementações daquela interface nada impede que as implementações gerem menos erros ótimo dá menos erros sempre é bom ou seja as implementações são mais eficientes do que o mínimo que o serviço exigia lá na interface a interface é uma padronização do serviço não é isso? certo gente? então na interface repositório eu estou dizendo o seguinte quem quiser ser repositório tem que ter um método inserir que recebe uma conta procurar que recebe um string e devolve uma conta um remover que recebe um string um existe que recebe um string e retorna um booleano dizendo se existe ou não a conta naquele número e um atualizar que recebe uma conta atualiza aquela conta no repositório pronto eu padronizei que serviços um repositório de contas tem que ter só que além disso além de dizer o nome do método e os parâmetros eu tenho que dizer também que erros eu permito que as implementações gerem porque a interface não é um padrão não é? não é um contrato entre quem usa o serviço e quem implementa o serviço então eu tenho que combinar eu tenho que colocar no meu contrato que erros no máximo podem ser gerados faz sentido não faz? porque quem usa o serviço a interface o contrato ela quer continuar não se preocupando com as implementações então ele vai se preocupar com aqueles erros que o contrato diz que podem ser gerados se aquele erro não vai acontecer é massa ótimo se todas as implementações daquele serviço nunca geram os erros perfeito seria o ideal mesmo isso aí agora se algum erro acontecer quem usar aquele serviço já está preparado para lidar com ele o que não pode acontecer é gerar um erro diferente novo que eu não vou estar preparado para lidar isso é que não vai ser permitido isso é que vai dar um erro de compilação por exemplo então se eu criar uma classe que implementa a interface que na definição do método da interface lança uma exceção nova uma exceção a mais que não está na assinatura do serviço da interface dá um erro de compilação eu só posso lançar erros exceções que sejam um subconjunto das exceções que a interface diz que eu posso lançar faz sentido também não faz? você diga que inserir só pode dar um erro que é repositório cheio e alguém quer dar um erro ou outro diferente quem trabalha com um repositório está esperando só esse erro aí repositório cheio no máximo não está preparado para lidar com outro erro por isso que não vai ser permitido isso então a ideia é que a interface seja bem definida nesse sentido também você considera aí o maior superconjunto possível de erros claro que façam sentido tem que ser erros mais genéricos a ideia é que a interface de repositório não vai ter nunca lá o erro de arrem cheio ou arquivo não encontrado ou cair a conexão com o banco de dados porque aí são erros específicos do meio de armazenamento então tem que ter erros mais genéricos lá certo? então a mesma coisa vale para a classe abstrata métodos abstratos de uma classe abstrata podem definir uma lista de exceções para aquele método abstrato as implementações daquele método podem no máximo lançar as mesmas exceções ou qualquer subconjunto delas inclusive subconjunto vazio seria perfeito isso certo? aqui ó a interface repositório contas o método de inserir ao invés de dizer arrecheio ou arquivo não encontrado ou banco de dados indisponível que é a operação de banco de dados a gente declarou uma exceção semigenérica aí ou mais geral ela não é genérica do tipo erro e ela não é específica do tipo erro de banco de dados ela é erro de repositório então é um repositório exception ela é o meu termo aí entre o mais geral e o mais específico porque o que eu quero fazer é qualquer erro que for específico para um meio de armazenamento eu vou dizer que é um repositório exception arrecheio caiu a conexão com o monte de dados arquivo não encontrado o que vai adiantar dizer isso para o meu cliente ou dizer isso para a classe banco não adianta nada o banco não vai poder fazer nada se tem alguém que pode tentar reconectar com o monte de dados é o próprio repositório certo? então não tem por que eu criar aí exceções que são específicas do meio de armazenamento até porque se amanhã surge um novo meio de armazenamento que eu nem pensei antes eu teria que mudar essa assinatura e aí teria que mudar a classe banco e mudar a classe programa e assim vai mudar o sistema todo e assim não eu vou conter nessa exceção eu vou usar ela para representar qualquer exceção que tenha a ver com mecanismos específicos de armazenamento de dados então eu generalizo para ela e assim eu diminuo o impacto da evolução dos repositórios de implementar diferentes repositórios na minha aplicação certo? então por exemplo o repositório array implementa a interface repositório contos e o método de inserir dele é não tem nenhum troll aqui não tem nenhum trolls aqui ou seja esse método aí nunca gera erro mesmo se o array encher eu consigo escrever um código que cria um novo array com o dobro do tamanho do que está copia todo mundo do array atual para esse novo array e passa a usar esse novo array no lugar do atual certo? pronto nunca vai dar erro então o método de inserir do repositório em array jamais vai gerar uma exceção desse tipo aqui ótimo tranquilo o que ele podia não lançar uma exceção nova array cheio except daria um erro de compilação tá? perguntas pessoal? nenhuma pergunta? então mãos a obra aí vamos fazer o exercício não? 谷 ah período todo